Traição, uma palavra que carrega consigo um grande peso e que tem o poder de desencadear consequências sombrias. Poucas histórias são tão devastadoras quanto a história da esposa infiel de 59 anos que se entrega ao romance proibido com um jovem sedutor. Ela tomou coragem para confessar seu segredo sujo, mas ela nunca esperou por tais consequências. Minha história é de 2021, dois anos e meio atrás, e venho compartilhá-la anonimamente, mas não se trata de mim e meu marido, que estamos casados felizes há 14 anos. Em vez disso, esse evento infeliz envolveu minha mãe, uma mulher de 59 anos, e o que ela fez com meu pai, um homem de 63 anos. Eles estavam felizes e casados por mais de 38 anos, até que tudo mudou na última quinta-feira. Meus pais se aposentaram 3 anos atrás, compraram uma bela casa às margens do rio e uma nova caminhonete com trailer. De outubro a abril, eles desfrutavam seu tempo na sua casa, e pelo resto do ano, embarcavam em explorações, viajando frequentemente para lugares mais frescos, como as montanhas ou ao litoral. Eles também passavam de 4 a 6 semanas com minha família aqui nas terras altas de Utah. Meu marido havia instalado conexões completas para trailers em nossa propriedade para eles, com eletricidade, água e conexões sépticas. Possuímos 16 acres, e meu marido, filhos e eu sempre adoramos a companhia deles. Amamos visitar a casa deles também, era sempre uma experiência emocionante com seu barco e jet skis, tanto que às vezes íamos até mesmo no calor do meio do verão. Meu irmão e sua família, que moram na Geórgia, também visitam meus pais pelo menos uma vez por ano. Eles não podem visitar com tanta frequência quanto nós, mas fazem um esforço. Até recentemente, eu poderia dizer com orgulho que minha mãe e meu pai tinham um casamento ideal. Ambos eram modelos para meu irmão e para mim, criamos nossas famílias com base nos valores que eles nos transmitiram. Nossa vida familiar era o ideal pelo padrão do sonho americano. Agora deixe-me contar como as coisas mudaram. Meus pais moravam em uma ótima comunidade, onde todos eram amigáveis, exceto por uma mulher. Havia algo nela que eu não conseguia entender, algo que simplesmente não me agradava. Vamos chamá-la de Josefine. Josefine, uma divorciada de 64 anos que gostava de festas, era barulhenta e insuportável. Surpreendentemente, minha mãe se deu bem com Josefine, e elas se tornaram boas amigas, o que para mim foi um sinal de alerta, já que minha mãe normalmente não é uma pessoa festeira e bebe socialmente apenas algumas vezes por ano. Vários amigos da minha mãe também se aproximaram de Josefine, apesar de sua natureza irritante, eles pareciam gostar dela. Em várias ocasiões, eu expressei minhas suspeitas sobre Josefine para minha mãe, mas ela as ignorava, assegurando-me que Josefine era inofensiva e tinha um coração de ouro. Aí é onde as coisas começaram a dar errado. Josefine comprou um barco alguns meses atrás, e meu pai ajudou a escolhê-lo, e meus pais a ensinaram a dirigí-lo. Na última terça-feira, minha mãe, Josefine e outra amiga, que chamarei de Jenny, saíram para um happy hour por volta das 18 horas, o que foi o segundo sinal de alerta. Elas foram para um bar local às margens do rio no barco de Josefine, planejando tomar algumas bebidas perto da água e conversar por algumas horas. Meu pai me informou que, por volta das 20 horas, minha mãe ligou dizendo que ficariam mais uma hora, mencionando que tinham encontrado uma amiga de Josefine e planejavam passar na casa à beira do rio dessa pessoa por um tempo. Isso foi outro sinal de alerta, já que minha mãe estava estendendo a noite e a identidade dessa amiga era um mistério. No entanto, meu pai não pareceu preocupado, e minha mãe voltou para casa pouco depois das 21 horas, parecendo tudo normal. A quarta-feira veio e se foi. Depois, na quinta-feira, as três senhoras planejaram voltar ao bar para relaxar e aproveitar as bebidas do happy hour no pátio, o que foi o quarto sinal de alerta, já que mencionei anteriormente que minha mãe normalmente não bebia. No entanto, na mesma semana e em apenas alguns dias, ela estava saindo duas vezes, socializando e aproveitando as bebidas do happy hour. Essa mudança repentina de comportamento foi um grande sinal de alerta. Naquela noite, meu pai e o marido de Jenny planejaram trabalhar em seus carros, então a saída das senhoras não foi um problema. Elas partiram de barco por volta das 18 horas e 30 e planejaram voltar no máximo às 21 horas. Meu pai e o marido de Jenny terminaram seu trabalho por volta das 20 horas, e meu pai voltou para casa, tomou um banho, e ao terminar, notou uma chamada perdida de minha mãe. Curioso, ele a ligou de volta, e minha mãe perguntou se ele poderia buscá-la, dizendo que Josefine e Jenny queriam ficar mais tempo, mas ela queria voltar para casa. Concordando, meu pai dirigiu a curta distância até o bar e a pegou. Minha mãe parecia normal durante a curta viagem de volta para casa, mas, posteriormente, meu pai percebeu que ele estava falando a maior parte do tempo, enquanto minha mãe o ouvia em silêncio. Ao chegar em casa, minha mãe se ajoelhou na frente de meu pai e começou a abraçar as pernas dele, com a cabeça apoiada em seu estômago. Inicialmente, meu pai pensou que ela talvez estivesse querendo algo íntimo, mas então percebeu que ela estava chorando. Ele a levantou, abraçou e perguntou o que estava acontecendo. Minha mãe então confessou a meu pai que o tinha traído. Ele ficou chocado, pedindo para ela repetir. A segunda confirmação veio, e meu pai estava totalmente em choque, e apenas continuou abraçando minha mãe enquanto ela o segurava com força, chorando. Eles haviam estado casados por 38 anos, um total de 40 anos juntos, e o casamento deles tinha sido perfeito até aquele momento. Agora, ela estava confessando uma traição. Ele deve ter ficado completamente chocado. Eventualmente, a realidade se instalou, e ele pediu a ela que tomasse um banho e que conversariam de manhã. Ela se recusou a deixá-lo ir, então ele a levou ao banheiro, onde ela tomou um banho. Quando ela saiu, ele disse a ela que eles dormiriam em quartos separados, apesar de seus pedidos para que ele compartilhasse a cama com ela. Ele se recusou, e calmamente, disse que discutiriam as coisas de manhã. Durante a noite, minha mãe não conseguiu dormir, se aproximando repetidamente da porta do quarto pedindo para meu pai conversar. Ele continuou insistindo para que ela descansasse e prometendo conversar de manhã. Finalmente, por volta das 5 horas e 30 da manhã, ela conseguiu dormir. Ao acordar às 8 horas, ela descobriu que meu pai tinha ido embora, junto com seu trailer. Ela não tinha conhecimento disso, ele tinha mudado todas as suas coisas para o trailer durante a noite, simbolizando sua decisão de se separar dela. Ele estava feito com ela, uma resposta forte à sua infidelidade, apesar dos 40 anos de história juntos. Meu pai não a informou antes de sair. Nesse ponto, minha mãe entrou em desespero, ligando para ele repetidamente, mas ele não atendia. Finalmente, ele enviou uma mensagem de texto dizendo que, a partir das 6 horas do dia 9 de abril, eles estavam oficialmente separados, o que era exatamente naquela manhã. Nesse ponto, minha mãe estava totalmente perdida, ligando para meu pai novamente, e ele atendeu calmamente, repetindo o que tinha escrito na mensagem de texto, dizendo que estava se divorciando dela e que ela ouviria de seu advogado assim que ele tivesse um. Após desligar, meu pai entrou em contato com meu irmão e comigo, comunicando-nos a notícia, e ficamos chocados, inicialmente pensando que era uma piada. Quando a realidade da situação nos atingiu, eu não pude evitar chorar. Desde então, minha mãe está arrasada, passando a última semana indo a todos os acampamentos da região em busca de meu pai, percorrendo mais de 1.800 quilômetros. Meu irmão e eu sabemos onde meu pai está, mas prometemos não divulgar isso para ela. Apoiamos totalmente meu pai nessa situação e queremos respeitar seus desejos, já que ele é a vítima aqui. No entanto, estamos profundamente preocupados com minha mãe, que não tem comido nem dormido, dirigindo freneticamente para encontrar meu pai. Tememos que ela possa sofrer um acidente, um ataque cardíaco ou até se machucar, já que continua dizendo que não quer continuar sem meu pai. Agora, enfrentamos a pergunta de se meu irmão e eu devemos revelar a localização de meu pai para aliviar a ansiedade de minha mãe. Eu acredito que não devemos, já que meu pai pediu explicitamente por privacidade, e divulgar sua localização pode minar nossa relação com ele se ele descobrir. Se decidirmos contar a minha mãe onde meu pai está, poderíamos prometer que ela não o procuraria, o que poderia proporcionar algum alívio, mas também poderia prejudicar nosso relacionamento com meu pai se ele descobrisse. Precisamos apoiar meu pai, que foi pego de surpresa pelas ações de minha mãe, e manter sua confiança. O pedido dele por privacidade deve ser respeitado. Acredito que devemos apoiar completamente meu pai, pois minha mãe foi a responsável por essa situação e agora deve enfrentar as consequências. Estou apenas pensando em voz alta sobre o que devemos fazer. Por favor, me ajudem. Atualização 1 Um dia depois, mas sinto a necessidade de atualizar que minha mãe estava na área de Saint-Georges na noite anterior procurando pelo meu pai. Para aqueles que não estão familiarizados, Saint-Georges fica no sudoeste de Utah. Eu persuadi minha mãe a dirigir até nossa casa e passar algumas noites conosco, e ela concordou. Era esperado que ela chegasse esta tarde. Vou atualizar todos mais tarde. Enquanto isso, por favor, continuem enviando suas dicas. Eu realmente aprecio isso. O seguinte foi valioso para mim. Acho que vocês estão fazendo a coisa certa ao honrar o desejo de seu pai e não revelar sua localização. Ele é a parte prejudicada aqui e precisa de um tempo longe de sua mãe para pensar. Eles estiveram juntos por tanto tempo, espero que possam resolver as coisas. Este é mais um exemplo de um homem dedicando toda a sua vida a uma mulher, apenas para ser desrespeitado da pior maneira possível. Não há volta disso. Minha esposa e eu estamos casados há 24 anos, e se ela fizesse algo assim comigo e eu descobrisse, a expulsaria de casa imediatamente e entraria com o divórcio imediatamente. Ouvir sua história é muito perturbador. Eu não acredito na história de sua mãe de que isso foi algo do momento. Onde elas estavam na terça-feira à noite quando ela ficou fora por mais uma hora para ir à casa de uma amiga? Aposto que, se você a pressionar, vai descobrir que essas três senhoras, como você as chama, se encontraram com esses caras naquela noite. Como sei disso? Eu já fui um traidor, e consigo reconhecer as mentiras de outro traidor a quilômetros de distância. Atualização 2 Nos últimos 10 dias, ocorreram eventos significativos. Minha mãe chegou à minha casa parecendo terrível e expressando que não se sentia bem. Conversamos rapidamente, todos a cumprimentaram e a deixamos descansar em um dos quartos. No entanto, uma hora depois, minha filha mais nova começou a gritar para eu ir até o quarto. Quando cheguei lá, vi minha mãe dobrada de dor na região do baixo abdômen e da pelve, incapaz de se mover. Meu marido a levou até o carro e a levamos às pressas para a sala de emergência. Ela estava em terrível dor, suando e parecia ter uma febre grave. No hospital, o médico suspeitou de algum tipo de infecção, possivelmente uma infecção do trato urinário, e pediu exames. Eles também a trataram por grave desidratação. Acontece que minha mãe contraiu uma doença sexualmente transmissível do homem com quem ela teve relações. Felizmente, era uma doença que podia ser tratada com antibióticos. O médico recomendou que minha mãe passasse a noite no hospital até que a febre diminuísse e sua condição melhorasse. No entanto, após 48 horas, não houve melhora perceptível. Aqui é onde a situação piorou muito. O médico disse que ela poderia ter uma forma resistente a medicamentos da DST que se espalhou nos últimos anos, então eles a colocaram em um coquetel de antibióticos fortes. Depois de cinco dias, finalmente a febre dela cedeu e sua condição se estabilizou. Ela foi liberada do hospital ontem. Durante a estadia no hospital, minha mãe constantemente perguntava sobre meu pai e queria saber se ele havia ligado para saber sobre ela. Eu disse a ela a verdade, que ele não havia ligado nenhuma vez, mas que eu estava o mantendo atualizado diariamente. Minha família e eu a visitamos várias vezes ao dia, garantindo que ela não ficasse sozinha por longos períodos. No entanto, isso a deixou incrivelmente deprimida. Agora, em casa conosco, minha mãe parece estar se recuperando fisicamente. Ela tem enviado mensagens e ligado obsessivamente para o meu pai desde que chegou. Em frustração, ela disse, você pensaria que depois de 40 anos juntos, ele pelo menos falaria comigo. Ouvindo isso, fiquei tão enfurecida que me irritei com ela e disse, se você não tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Isso é tudo culpa sua, você arruinou nossa família. Embora isso fosse verdade até o âmago, imediatamente me senti mal por ter dito isso e me desculpei com ela. Ela simplesmente desabou e começou a chorar e continuou me abraçando. Conversamos por mais de duas horas e ela acabou confessando tudo. Acontece que o homem com quem ela teve relações era um trabalhador da construção civil de 28 anos que estava trabalhando em um projeto na área. Esse sujeito estava se aproximando de uma mulher casada de 59 anos, que tipo de idiota. Ele e seus dois amigos alugaram um trailer no Rio por seis meses em vez de ficar em um hotel. Aqui vem a parte sombria. Segundo minha mãe, ela conversou com o cara na terça-feira, enquanto Josefine e Jane estavam se relacionando com os outros dois caras. Sim, você ouviu direito, mas quando ela voltou na quinta-feira, ela ficou tão envolvida com as investidas dele que não conseguiu segurar seu desejo e teve relações com o cara. Fiquei revoltada ao ouvir isso. É tão nojento. Nunca imaginei em meus sonhos mais loucos que minha própria mãe faria uma coisa dessas. Insisti no assunto, mas minha mãe ficou cada vez mais desconfortável, claramente não querendo falar sobre isso. No entanto, eu a forcei a falar. Continuei perguntando como ela poderia fazer uma coisa dessas com o papai, e tudo o que ela conseguiu dizer é que realmente não sabe, mas se arrependeu rapidamente assim que ela e o cara começaram a fazer isso. Pensar nisso e contar isso apenas me faz sentir nojo. Estou muito grata por ela ter confessado ao papai. Imagina se ela não tivesse feito isso e tivesse transmitido a DST ao meu querido pai. Isso teria sido uma reviravolta terrível, uma tragédia brutal até. Minha mãe ainda acredita que meu pai vai voltar, no entanto, ele já tomou sua decisão e não é conhecido por retroceder. Minha mãe pretende sair no sábado para continuar procurando pelo meu pai. Ela planeja vasculhar todos os acampamentos no sudoeste, sem saber o que a espera na sexta-feira. Eu sei algo que ela não sabe, mas não posso contar a ela. Ouça isso, meu pai está planejando entregar a papelada do divórcio para minha mãe na minha casa. Ele queria que ela estivesse cercada pela família quando fizesse isso, para garantir que ela tivesse apoio. Sexta-feira vai ser um dia difícil, um dia realmente difícil. Me sinto culpada sabendo o que está prestes a acontecer, mas devo ajudar o meu pai com isso. Além disso, preciso estar lá para minha mãe quando ela inevitavelmente desabar. Vou atualizar se algo importante acontecer. Por enquanto, espero que não aconteça nada. Assinado por, uma filha muito preocupada. Atualização 3 Já se passou um período significativo desde a minha última atualização, na verdade, já se passaram mais de 13 meses. Agora é junho de 2022, e as pessoas têm perguntado sobre a situação dos meus pais. Eu não usei este site nos últimos anos, mas após verificar os comentários na minha postagem anterior, ontem, vi os pedidos por uma atualização. Aqui está. Minha mãe e meu pai estão divorciados, um fato que ainda acho difícil de acreditar, bem como o que aconteceu em suas vidas desde então. Meu pai não conseguiu perdoar minha mãe por sua infidelidade. Ele é um homem forte, alguém que não aceitaria uma traição tão facilmente. Ele não queria mais contato com minha mãe. Na verdade, a única vez que ele a viu depois de sair com o trailer foi nas audiências de divórcio. Entendo porque ele ficou chateado, mas fiquei surpresa com a rapidez com que ele cortou minha mãe de sua vida. No entanto, ele garantiu que a divisão financeira fosse tratada de forma justa, e minha mãe foi tratada de forma mais do que generosa. Ele simplesmente queria sair do casamento e se livrar dela. Embora isso me machuque profundamente escrever isso, consigo entender seus sentimentos de traição e desrespeito. Agora, minha mãe vive em um pequeno apartamento perto de nós. Como eu disse antes, ela costumava ter uma casa adorável à beira do rio no Arizona, com barcos, jet skis e um trailer. Ela e meu pai costumavam viajar pelo país no verão, visitando praias e montanhas, mas agora ela reside em uma cidade perto da minha irmã, em um pequeno apartamento. Só consigo imaginar o arrependimento que ela deve sentir, considerando tudo o que ela sacrificou por um breve momento de excitação, uma felicidade barata que trouxe ainda mais amargura em troca. Quero enfatizar uma parte importante disso. Do lado do meu pai, tudo aconteceu rápido, mas não tanto para minha mãe. Após o divórcio, a saúde dela piorou imediatamente. Ela foi hospitalizada devido a bronquite, desidratação, desnutrição e depressão severa. Passou três dias no hospital, onde foi tratada e medicada para sua depressão e ansiedade. A medicação pareceu ajudar a estabilizar seu estado mental e pelo menos acalmar sua mente. Infelizmente, ela também foi diagnosticada com um possível caso de lúpus, provavelmente desencadeado pelo estresse do divórcio e pela perda do meu pai. O médico disse que o estresse intenso pode comprometer o sistema imunológico e exacerbar condições semelhantes ao lúpus. Dada sua dificuldade em combater a DST e a bronquite bacteriana, está claro que seu sistema imunológico está enfraquecido. O médico deu à minha mãe recomendações específicas para fortalecer seu sistema imunológico e ajudar a gerenciar o estresse. Ela precisa trabalhar ativamente na redução do estresse para manter o controle sobre suas emoções. Ela vem melhorando nos últimos seis meses, mas não é a mulher que costumava ser. Minha mãe costumava ser tão forte no controle, mas agora está frágil, quebrada e perdeu todo o seu vigor. Há alguns meses, consegui encontrar um emprego para ela em uma loja de artesanato onde meu amigo é gerente. Ela tem se saído muito bem lá e foi elogiada como uma funcionária maravilhosa. Espero que esse trabalho lhe dê um senso de propósito. No entanto, a realidade é bastante sombria. Ela perdeu o luxo que tinha, está em medicamentos prescritos, o estresse a está consumindo enquanto ela luta para controlar suas emoções, e novamente ela vive em um pequeno apartamento perto de mim. Aos 59 anos, ela está de volta ao trabalho no varejo, e sua vida mudou drasticamente, para dizer o mínimo. Mas chega de falar sobre minha mãe. Quanto ao meu pai, ele certamente não está perdendo tempo. Ele parece estar aproveitando sua recém-encontrada liberdade como um nômade, viajando para onde quiser em seu trailer. Ele adora a natureza e descobrir novos lugares. Nos últimos seis meses, ele começou a namorar uma mulher, e as coisas parecem estar ficando sérias entre eles. No entanto, eu aconselho a proceder com cautela, dada sua recente separação de um casamento de 40 anos com minha mãe. Mas a encontrei várias vezes, e ela é muito simpática e trata muito bem meu pai. Não quero que soe mal, mas não sei como colocar isso sem parecer irônico, mas ela é uma mulher realmente jovem. Eles compartilham interesses em viagens, já que ela é uma vlogueira de viagens. Nos últimos quatro meses, eles têm acampado por todo o país. Ela não apresentou meu pai em seu canal do YouTube, mas o mencionou em vários de seus vídeos. Eles parecem ter um relacionamento ótimo, e meu pai me disse diretamente que está mais feliz do que nunca. Apesar de sua felicidade, ele garantiu ao meu irmão e a mim que não tem planos de se casar novamente. Curiosamente, sua namorada sente o mesmo. Ela já teve um casamento fracassado e não deseja repetir a experiência. Ela ama a natureza e passar tempo ao ar livre, então eles parecem ser um par perfeito. Acredito que abordei tudo o que queria. Quero agradecer a todos pela orientação e conselhos que recebi aqui. Isso foi incrivelmente útil durante esse momento difícil. Por fim, quero expressar minha gratidão pelo interesse na situação da minha família e por todas as respostas cuidadosas que vocês enviaram. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Ela realmente pensou que ele iria perdoá-la, só porque eles estavam casados há mais de 30 anos. Mas ela estava errada. Traição não tem perdão. E este homem mostrou verdadeira coragem ao terminar um casamento de 38 anos no mesmo instante em que foi traído. Esse homem tem o meu respeito. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho